ARTICUDO Eu tinha visitado nada, o time To... Oxi... Oxi mano tem um pau porra boa ninguém chegou nela acho que eu tô bom não vou ter que passar o primeiro eu vou ter que passar correndo não passa correndo direto não é rojão não velho tem que ativar esse negócio eu acho que eles ativam o bagulhinho né mano sério mesmo velho vocês já jogaram esse jogo velho já jogaram esse aí foi tiro que o ronjão que faz isso papapá não vai não já zerei já zirou mano porra sabia já sabia que ia acontecer isso porque né rapaz tá treta aqui mexe ó o voz difícil jogando dead bada light eu vou ter que ir por cima 150 que é que é 150 minha vida não sei se você tá vendo isso não mano isso aí é fake news é fake news aí é a quantidade de pessoas que tá me assistindo o óleo o o oi 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 o oi oi o oi o importante não é o homem né é o homem né o homem tem um homem é o homem que o homem que o homem não é o homem que o homem é o homem é muito difícil vai dar merda isso aqui até pra pra cima tem pegadinha né até mesmo mas fica meio cíclic assim tá ligado por cima não vai dar como, mas tá. Ah tem que ser por cima. Não vai dar como por cima não vai dar como por cima também. Ah não vou atrás né, vamos lá e agora vai. Passei, vai vir pra cá. Ixi, fui o barraco. O que to fazendo? Peraí, tem Tem coisa pra cá. Eu tenho pegado o negócio. Muito bom, só fodeu. Como é que eu faço agora? E como que o FUM lá em cima né? eu disse que ele anda com o brazinho dele ele anda tudo tortinho né com o brazinho acho que é só pular lá né ah faz sim mano porra vocês estão aí chorando aí tá me dando um jeito esse negócio aqui vai ter pegadinha já? não eu vou morrer tá trabalhando demais oh gente rapaz ah rapaz eu sou o rei desse joga eu sou bem puco também né devia ter esperado né ah não ele vai me acompanhando né o tema é difícil essa fase aqui vai ser difícil mas é um pouco complicado né guys a gente tem que equilibrar o nosso dedo a gente consegue bater uma a gente consegue guys a gente consegue pra igreja hoje glória a Deus pra igreja hoje e amanhã tinha que passar de novo eu tenho que pular em cima da cabeça eu tenho que cair em cima da cabeça Admiral Plata ele vai deixar uma espuma com o braço através dessa호�os ele vai tirar de novo dê novo vc 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 de novo caralho velho é burro corre burro oi 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 a dificuldade de um caso de um jogo desse bicho é a dificuldade disso velho o cara joga hora frame em 1000 velocidades rai let lá mano cara não tem que jogar um jogo desse bicho e vem e aí e aí e aí Negão gatinho, obrigado pelo fórum, meu querido, esteja muito bem na live. Eu vou tranquilo, vou tranquilo, agora é sério, vou expirando, vou começar a fazer assim né, acho que não tem como fazer isso em todos. Eu buguei o jogo, você viu? O que é isso? O que? Vai dar eu, filha da f***. Ele não caiu no buraco. Agora tem uma pegadinha aqui, bosta. Boa, boa. Terceiro jogo? Terceiro jogo? Terceiro jogo? Terceiro jogo? Terceiro jogo? Terceiro jogo? Porra! Vai tomar no c***! Porra! Me respeita porra! Me respeita porra! Me respeita porra! Me respeita mano! Ah! Chupa Volta! Chupa Volta! Foi de uma hora Zezeda! Tchau! 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 Tchau!